Dois rapazes estavam passando em frente a um cemitério à noite. Ei, olha aí o tanto de caju, bó pegar? Cuida, bora. Os dois pulam o muro e sobem até o pé de caju. Começam a pegar um por um, fazendo a divisão. Um pra mim, um pra você. Um pra mim e um pra você. De repente, dois caju caem no lado de fora do muro. Ei, macho, caiu dois no outro lado do muro. Pode esquecer de pegar não, viu? No final, nós pega. Fique tranquilo. Instante depois, passa um cara morto de bêbado e escutou aquela divisão. Um pra mim, um pra você. Um pra mim e um pra você. Desesperado, ele corre em direção à igreja. Ô padre, padre. Ô meu padre. O que foi, meu filho? O senhor não vai acreditar. Deus e o diabo estão dividindo as almas lá no cemitério. Deixa de besteira, rapaz. Tu acha que eu vou acreditar num bêbado? Eu sou um sacerdote. O padre, mesmo sem acreditar, vai até lá. Chegando lá, ele escuta. Um pra mim, um pra você. Um pra mim e um pra você. Olha aí, seu padre. Eu não falei? Ixi, é mesmo. De repente, a voz do outro lado diz. Pronto, terminamos. Agora só faltam os dois que estão lá fora. Corre, infeliz. Corre, corre. Quai, seu app de vídeos curtos.